Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como que eu fazia provas anteriores e simulados até passar em medicina na federal. Peço desculpas primeiramente pela minha voz hoje, gente. Eu tô um pouquinho fã aqui, porque eu tô muito resfriada. Não sei se eu peguei uma gripe, sei lá, tô à base de remédio. Tá muito frio aqui na minha cidade, não sei como é que tá aí o lugar onde vocês moram. Mas aqui assim, tá um frio, sem noção mesmo. E alguma gripe ou resfriada aqui me pegou de jeito. Então peço desculpas aí pela minha voz. Apesar do meu canal ser pequeno, eu recebo muitas perguntas de vocês. E muitas delas vem sendo aí sobre as provas anteriores que eu fazia. Como eu fazia essas provas anteriores, como eu fazia simulados. Uma vez que eu estudava em casa, eu não era vinculada a ir em cursinho. Se vocês já viram vídeos meus anteriores, vocês sabem que eu estudei 3 anos até passar em medicina na federal. Só que eu fiz 1 ano de cursinho e 2 anos estudando aqui dentro de casa, sozinha. Então eu não tinha vínculo com nenhum cursinho. Nenhum cursinho me fornecia simulado, nem nada. E isso é uma dúvida muito comum aí que as pessoas me perguntam. Como que você fazia pra estudar em casa e fazer simulados, né? Então eu vou contar um pouco a minha rotina pra vocês. Talvez possa ajudar de alguma forma. Gente, eu estudava todos os dias, né? De domingo a domingo. A média de horas líquidas era em torno de 8 horas diárias, né? Claro que às vezes dava um pouco mais, outras vezes um pouco menos, mas geralmente girava em torno disso aí. E todos os dias eu fazia questões anteriores do Enem e do Enseja. Uma pergunta muito comum aí que fizeram pra mim é se eu fazia esses simulados SAS, Berloni, né? Que tem disponível na internet. Gente, eu fiz muito pouco esses simulados. Sério, se eu fiz aí dois, foi muito. Me concentrava mesmo em fazer provas anteriores, né? Os meus simulados, quando eu falo o que eu fazia, simulados, eram baseados em provas anteriores. Como que eu fazia? Diariamente, de segunda a sexta, eu fazia questões anteriores, tanto do Enseja quanto do Enem. Agora eu não me lembro ao certo, mas eu fazia algo assim, 20 questões de matemática por dia, 10 questões de natureza, 10 questões de linguagem, 10 questões de humanas. Eu acho que é esse número, mas era alto assim. Todos os dias. E eu fiz muita prova anterior do Enem, né? Se eu não fiz aí simulado, Berloni, esses que estão aí na internet, né? Eu fiz de provas anteriores do Enem, inclusive antes de 2009, né? Eu fiz assim, desde a primeira edição do Enem mesmo, né? Fiz todas as questões mesmo, assim. Se eu bater o olho, eu sei, ah, isso aqui já caiu no Enem. Inclusive, meu marido um dia estava fazendo prova aqui da faculdade dele, aqui de engenharia, nada a ver. E eu bati o olho numa questão aqui, ajudando ele. E eu falei, nossa, essa questão já caiu no Enem. Assim, porque eu já sei, eu fiz tanto, gente, tantas vezes, porque eu já batia o olho, assim, já sabia que era o perfil do Enem. Ah, Mari, por que você não fazia de outros lugares? Gente, por uma questão, assim, que eu estava me preparando para a prova do Enem. Então, eu queria, assim, saturar mesmo, sabe? Eu queria fazer o máximo de vezes aquele tipo de questão para o meu cérebro realmente assimilar aquele tipo de questão, sabe? E eu bater o olho e já estar familiarizado com a prova. Então, eu não via por que ficar fazendo aí desses cursinhos e tal. Sei lá, foi uma coisa que eu optei, é só fazer questões anteriores mesmo. E do Enseja, eu fazia porque o perfil de questões é parecidíssimo, né? É o mesmo, praticamente. São considerados aí as questões fáceis do Enem. Inclusive, se você não começou a fazer prova anterior ainda, né? Ah, Mari, eu já entreguei para Deus. Não, gente, a prova está aí, mas ainda tem tempo, sabe? Pega as questões do Enseja, que com certeza seu número de acertos vai aumentar um pouquinho. Tem muita coisa do Enseja, principalmente as questões anteriores do Enseja de natureza, gente. Sabe aquelas questões teóricas do Enem que aparentemente é fácil, mas você não sabe a teoria, você não acerta. Coisas assim do tipo, ah, o fulaninho abriu a geladeira e depois ele fechou. Aí depois ele foi tentar abrir de novo e estava... E a geladeira agarrou. Por que aconteceu isso? Sabe essas questõezinhas, assim, do Enem que às vezes você não sabe. Tem muita questão assim no Enseja, né? E é ótimo para treinar. Uma pergunta que me fizeram aí, né? É se nos últimos dias aí pré-Enem eu parava de estudar, né? Não estudava nada novo. Seguia os conselhos dos cursinhos. Ah, agora é hora de descansar. Gente, eu nunca fui assim. Até o último minuto eu acho que tem possibilidade aí de ganhar um acertinho, sabe? E eu sou a prova viva de que um acerto pode te deixar de dentro ou de fora da medicina. Eu sou realmente a prova viva. Porque no SISU, né? Eu não entrei por décimos, gente. Décimos da TRI, né? Nem chega a ser um acerto. Vários SISUs aí anteriores, antes da minha aprovação, eu não passei por décimos, gente. Eu fiquei assim na lista lá por décimos, não fui chamada. E a pessoa acima de mim, assim, com 0,02 a mais foi chamada. Se eu mostrar a lista para vocês, assim, né? Aquela galera ali, né? Separada por décimos. Ou seja, menos do que uma questão. Então, assim, cada conhecimento conta. Cada questão que você faz anterior conta. Quem simulava, Ari? Como que você simulava? Então, nos finais de semana eu fazia como se fosse o simulado, né? Eu simulava a prova do Enem. Eu pegava uma prova anterior inteira aí do Enem. Eu fazia no sábado o dia 1 e no domingo o dia 2. Eu simulava exatamente igual. Contava o tempo. Inclusive, aquelas meia hora antes eu parava e fazia. E aí, eu fazia todas as questões. E quando eu terminava, eu já ia corrigir. Inclusive, já marcava as que eu errei e já colocava no meu caderno de erros. Se você não viu meu vídeo ainda sobre caderno de erros, né? E como ia aumentar aí o número de acertos no Enem. Não deixe de assistir na playlist aqui em Medicina e Enem. Porque isso é muito importante, gente. Faz você avançar muito aí. Principalmente se você está estagnado nos acertos. Então, eu optava por fazer aí no mesmo final de semana. Tanto o dia 1 quanto o dia 2. E já corrigia, né? Já tentava suprir aquelas lacunas que eu tinha ali de imediato. No calor do momento, né? No calor do erro. Eu já estava ali nervosa por ter errado. Às vezes, uma questão que eu erro sempre. E eu procurava ali, né? Tentar aprender aquele conteúdo. Para que aquela lacuna não fosse passada para frente. Bom, basicamente era isso que eu fazia. Se vocês tiverem alguma dúvida. Tanto em relação à prova, quanto em relação à forma como eu estudava. Vocês podem escrever aqui nos comentários. Na medida do possível, eu respondo todo mundo. Tento ajudar aí todo mundo. Porque eu estou na torcida por vocês. Sei o que é ficar tentando. Ficar aí na luta para conseguir uma vaga em Medicina no Enem. Então, podem contar comigo. Se você também curte acompanhar a rotina de estudantes de Medicina. Me segue lá no Insta. É arroba Antunes EBA. E é isso. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe o seu like. Tchau!